Eu sou feliz, a esperança que um dia você consiga Alguém me esgotasse pra mim, mas me daria Então eu, eu não vou ver, me perdi E agora eu, sei mais como eu, não consigo me esquecer Eu quero de peito para deixar, pelo menos me encontrar Pra dizer o que eu quero Mas se você, me aceitar, o que eu quero É começar, um grande amor Eu pensei em mim, como eu, não consigo me esquecer Agora eu, o meu amor Eu vou me procurar Mas eu perdi E aqui vem Só perguntar A esperar Que um dia Você ouvi Talvez Desculpa, se pra mim mais uma vez E o teu meu pulo inteiro me perdi E agora eu não sei mais por que Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos me encontrar Pra dizer que é que Mas se você me aceitar Por um momento de começar Um grande amor E portando um barato E portando um barato Amém. 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 Amém.